Eita, eu vou filmar agora Rapaz, tem a bandeira aqui, ó Ela vai ter que virar ela Beleza, vai, vai Chega aqui, te vira Trabalha você, Nelinho Saca o balão vai sair da cabeça Aí, o balão tá rastrando pra aí mesmo Não precisa nem virar Não, mas só vira ela por causa do nome Não, o nome tá pra esse lado O nome tá pra esse lado Não tá, Rafael Apagado, apagado Aí você libera mais um senha Traz pra cá René, você pra lá Caralho, mano Pode, pode Vai arrastando, vai arrastando pra lá Pode arrastar pra ele sair da cabeça Ó, esse é ó Só pra onde? Libera mais aí, Elton Pera aí, o balão tá fugindo Deixa ele voltar um pouco Não, tá fugindo não Tá aí, não tá na cabeça Vai, Elton Devagar, devagar Devagar Devagar, devagar, devagar Devagar Trava aí, trava Trava Libera na moral Trava, trava Pega a bandeira agora Agora acerta a bandeira Acerta o balão na bandeira Nossa, tá caindo vela aqui Vai pra lá, vai pra lá Agora que eu tô desculpando Ó, Cláudio Eu tô bom Aí, vai, vai Gente, é o filho da puta Pega a bandeira Pega a bandeira aí, todo mundo Agora E vamos inverter ela aqui Pô, ajuda a pegar a bandeira aí, ó Puta, velho Só pra virar ela É Pera aí, pera aí Levanta tudo Claudinho Vai você pra lá Vamos virar Plástico dele Isso Pera aí, pera aí Isso mesmo, isso mesmo Vai Vai, pera aí Tá tudo isso agora Pô, tá na cabeça Pode retirar Vai, vai E o coqueiro Vai embora Vai, libera, então Libera, René Vai Libera Vai, vai tirar foto, rapaz Vai virar Eu tô filmando Olha que maneiro Nossa, mano Libera, René Libera Nossa, libera Pode ir Que tirou tudo Caralho Muito louco Ai, meu querido Aí, perfeito Tá na cabeça Caralho Ai, filha Tá puta Vai lá Tá atrás, Elton Corre pra cá Aí, eu falei A puta Ai, mano Do céu Nossa, que show Mano, muito louca, velho Corre mais lá pra trás Quanto mais luxo, melhor Quanto mais lá pra trás, melhor Que show, mano Vai lá pra trás, vai lá pra trás Vai lá pra trás, senhor Nossa, velho Nossa, muito louco, mano Olha lá, acendeu Acendeu? Acendeu Acendeu Mel? Estudor ция Flaco 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 Flaco